Você não sabe nada da nossa cultura Pois é, acontece Eu sei várias coisas, sei que um gigante fez aquele muro Um gigante? Construiu o muro que bloqueia gigantes? Pra botar a gai no Odin Filho de Tamo, sei a história toda É mesmo? Ah, não vejo a hora de me deleitar com as suas visões revisionistas da história da arquitetura de Asgard Porque no fim das contas, olha a viagem do cara O cara queria uma audiência com a mulher do Odin O Odin falou, faz um muro aí? Ah, o cara foi beleza Não sabendo ele, que o cara era pedreiro, dur bom Ah, o cara foi meter um muro E um boneco na mulher do cara Ih, é cabuloso demais, meu irmão, velho Foi gai, com força Gai pra 10, ele tomou sozinho Puceta a cara do caralho Ah, eu não vejo essa porra não, velho Não, 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 não Não, Joke, deu com o menino, faz o seguinte Vira um cavalo e deu com ele Ae, por que essa demora? É cabra, é cabra, é cabra Meu irmão, cara Não, 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 não Muito bem, menino, vou deixar você dar uma resposta Quando estiver pronto pra conseguir as respostas Me encontre na minha sala no fim do corredor Ah, o que eu vou fazer aqui? Uma banho de sol, velho Eu sou presidiário, filho da puta Vai tomar no cu, velho safado E não se esqueça de trocar de roupa Será que ele é o cavalo? Será que ele é o cavalo que como o Loki? Oh, dona Rabuda Não se preocupe não Meu amigo Fazia a ideia Aham E agora é seu Aproveita Tur de tosdóter Quem? Relaxa Não precisa de muito pra chegar à altura dele Vou chamar você, eu vou chamar você de Joelma A gente tá melhor sem ele, Loki É sério Vem comigo Eu vou, meu amor Dona Turbina, eu chego Não esquece sua espada É Alguém vai cuidar disso É? Não, tranquilo Agora eu tenho a Turbina Eu acho que eu não tenho o cacife que a senhora pede não Mas Nada que resolver Porra, dona menina Dona sogra tá foda Me envolveu no que? Eu tô sendo simpática Isso não é diplomacia? Você sabe quem ele é, né? O que o pai dele fez? Por que o Odin quer ele aqui? Mãe Por favor, que vergonha Mais tarde a gente fala disso Vergonha Ele tá nu agora, mas Fica tranquila Se for o caso É pra comer esse coroa primeiro? Eu como Tem broca não Bom Tá começando Quem é essa? Com certeza não é o Suart Sei lá, o Zero Olha todo esse gelo Sim, Mara Hum Acho que nunca ouvi falar dela Ó o Suart aí Nossa Deve ter sido uma luta e tanto É, até que Acabou Eles pararam? Ah, não Olha, é porque lutaram Juntos É Sim, Mãe Parece que até ficaram Amigos Cara, foderam Amigo Ah Bons amigos O cara fizeram Faz sexo É Acho que tão, né? Ah Bom Bom pra eles Mas parece que o Amor Fez eles se fundirem E virarem uma criatura gigante Ragnarok E depois? O Ragnarok Destrói Asgard É Eu vi isso no Santuário da Groa Seu pai faz Tomando Leveu pancada De onde, véi? É um Zé Dorminho Da Peste, véi Um inútil É um moleque Desgraçado, véi Perde tempo Da porra Desviando, filho Desviando Do S mesmo Desviando Tem dano não, véi É o Atreus, cara É o Atreus, véi É o Atreus É o Brocha É o Brocha Jogo É o Brocha Jogo, véi Você tá lá transando pra caralho Bem pra caceta E aí de nada Toca a pôr da campainha, véi Visita inesperada Na hora da gameplay Vai tomar no cu Caralho, olá Não Eu tô apertando Putão Pra virar lobo Algum problema Obrigado Custava chegar aí Não, não tava Gol de buceta Ah, vai tomar no cu, véi Esse bicho Você é muito é puta Ah, meu amigo Você tá preso Espero que o conselho das Nornas Abra seus olhos Talvez o meu Não tenha mais utilidade Você quer que eu aceite O meu destino Liderar seus exércitos Na guerra Garantir sua vingança Se garantir a nossa justiça Não é o seu propósito Então ache outro Para o seu próprio bem Puta Tchau 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 Tchau